Olá pessoal, Paulo aqui, vamos trocar a placa-mãe do notebook Dell Latitude 131L mas é muito fácil, fácil demais, vamos lá, desmontar tudo até o último parafuso tira a tampa, tira o HD, tira a bateria, tira todos os parafusos todos, tira o cabinho aqui do modem, a bateria não precisa, tira todos os parafusos, todo, todo, todos tira esses dois parafusinhos de trás, aqui atrás tem dois parafusinhos que é exatamente para tirar a tela, se as luzinhas aqui soltarem não tem problema, isso aqui é só uma gotinha de cola só, isso aqui é só encaixado, abre ele, vamos desmontar até o último parafuso isso aqui sai muito fácil, essa tela aqui ela sai fácil, aqui tem uma cavidade, você pega e encaixa aqui e dá uma giradinha aqui, se tiver difícil você vem e encaixa aqui por baixo, pega alguma coisa de ponta aqui por baixo e vai desencaixando aqui e aqui as tradinhas estão aqui, aqui ó, nessas partes de baixo, então você pegou aqui, desencaixou aqui, você pega e vai balançando aqui ó, vai balançando, ela vai soltando, vai soltando, aí você puxa para o lado direito aqui, porque aqui também tem trava, então se tiver difícil aqui também, você encaixa aqui, dá uma destravadinha, dá uma destravadinha aqui, dá uma balançadinha aqui, isso aqui sai fácil tá, é só balançar aqui, ó, aqui, ó, como você já soltou os parafusos de baixo e o de trás, você solta esses dois parafusos de cima que a tela já sai, ó, a tela sai com muita, muita moldez, já soltamos tudo de baixo e de trás, a tela sai fácil, aí você tira o cabo flat aqui, o cabo flat tem uma guiazinha aqui, você vem e solta esse parafuso aqui, aí você vem aqui, puxa o cabo flat pra cima, soltou, ó, aí tira, tem dois parafusos aqui, tira o teclado, tem trava aqui, tem trava aqui, então você puxa, dá uma balançadinha, tal, inverte aqui pelo meio aqui, ó, dá uma balançadinha que ele sai também, aqui, no teclado, quando você tirar, você puxa para cima e o teclado já sai sozinho, aqui do mouse, do mouse, você pega aqui no flatzinho aqui e puxa para cima, pronto, o fio, o fio do wi-fi, gente, isso aqui é um wi-fi 5G, tá, se o seu for 1490 é 5G, tá, então, ó, você encaixa aqui, dá um puxãozinho e ele solta o wi-fi, o fio do wi-fi, pronto, a tela já saiu, a tela já saiu, agora você puxa aqui, ó, tem o cabinho do fone de ouvido aqui, ó, do fone de ouvido, caixa de som, ó, dos alto-falantes, pronto, não tem mais nada segurando, aqui no meio, perto do botão power, aqui no meio tem um parafuso também, então, você tira, ó, na parte de cima, você vai tirar um parafuso que eu marquei, aqui tem o outro parafuso, esses dois aqui é do teclado, isso aqui você não precisa, então, você tira só esses parafusos aqui, ó, pronto, tirou a tela, tirou a tela, aí você vem com algo, com a ponta, não muito ponto, para você não machucar e vai girando aqui, vai destralando, ele vai estralar, vai soltar tudo, ele solta tudo, se tiver dura, porque tem parafuso, tá, ó, saiu, isso aqui é só encaixado aqui, ó, tem seis pinas, só encaixado, então, você vem aqui, vem soltando, vai girando, girando, ó, dá uma balançadinha, ó, ele solta, se tiver duro, você vem aqui por trás também, na parte de cima, solta, se não tiver, ó, tem a travinha aqui, ó, dá para ver as travinha aqui, tá, ó, a travinha está aqui, a travinha está aqui, ó, então, a travinha está aqui, a gente só destrava ele aqui, ó, dando uma, uma travinha, ó, só dando uma giradinha, já destrava, ó, sai fácil demais, ó, balançou, se tiver duro, é porque tem parafuso, então, sai fácil, fácil, ó, no outro vídeo, já ensinei vocês a trocar, a trocar o processador aqui, que é muito fácil também, e esse notebook pega um processador muito bom, então, tirou o parafuso, vou dar uma pausa só para tirar todos os parafusos, para não ficar longo, ó, soltou os quatro parafusos, ele sai, soltou os dois parafusos aqui, ele sai, desencaixa o fletezinho, ó, o vermelho sempre para o lado do processador, ó, agora aqui, a placa-mãe, é o seguinte, tá, como tem muito furo aqui, você pega uma caneta e marca da onde você está tirando os parafusos, para você saber aonde tem parafuso, que é muito furo, senão você não vai saber, ó, tem um parafuso aqui, outro aqui, outro, onde tiver parafuso, você marca, porque senão, ó, tem um furo vazio, dois, três, quatro, senão você vai ficar perdido, então, marca os parafusos, ó, tem outro aqui, então, é só isso aí, agora vamos tirar os parafusos, pessoal, depois que nós tiramos todos os parafusos, marcamos aqui, ó, isso aqui, para tirar essa placa aqui, não pensa que é muito fácil não, tá, é um pouco na, na, infelizmente, ó, vendo aqui, ó, você tem que levantar aqui, até sair aqui por cima, levanta aqui, vai puxando aqui, ó, ela vai sair meio na, meio no tranco aqui, ó, ó, você levanta aqui, cuidado para você não quebrar a placa, tá, a pessoa fez um negócio aqui meio, ó, tem que levantar aqui também, senão a gente tem que desmontar tudo aqui, tirar essa caixinha aqui, depois, depois a gente não consegue montar isso aqui de novo, ó, então, você vai levantando aqui e vai levantando aqui, ó, levanta aqui, ó, já está alto e levanta aqui, até passar a travinha aqui e vai puxando para cá, porque o que está segurando aqui é as travas do USB, do VGA e aqui do modem, do, 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 do placa de som, ó, já passou a placa de som, só que aqui tá alto, então vamos aqui, o negócio sai meio, não é muito assim não, tá, tá, um pouquinho de jeito, ó, ó, você tem que soltar aqui, ó, tá vendo, ele sai aqui, ó, então, saiu a placa aqui, ó, e depois você ajeita aqui a folhinha aqui, que ela não tem como errar aqui, ó, então pronto, a placa mãe está aqui, pessoal, então, é só isso aí, pessoal, para desmontar, aí para montar é só você fazer o reverso, né, então, para montar, cuidado aqui que ele pode soltar, tá bom, então, é isso aí, agora eu vou pegar o seguinte, pessoal, vou pegar essa placa pelada aqui e vou ensinar vocês a como ligar essa placa mãe, ó, só de olhar nesses botãozinhos, você vai ligar por aqui, você não precisa de nada de botão power não, você só vai pegar e ligar aqui, então é isso aí, pessoal, desmontar, para montar é só você fazer o reverso, tá, você pega, vou ensinar só o mais difícil aqui, ó, então aqui, o mais difícil vai ser isso aí, depois o resto é fácil, ó, você vai encaixar aqui primeiro, ó, com grau, ó, encaixa com grau, aí encaixa ali, aí, 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 aí tem um botãozinho aqui, deixa atrásinho aqui, a gente levanta aqui, ó, lá já passou, agora, ó, a gente levanta aqui, ó, esse lado já foi, esse lado já encaixou, agora a gente levanta aqui e dá um botãozinhozinho aqui, mesmo assim, mesmo assim, ó, a gente tem que levantar aqui, passa esse lado aqui primeiro, o problema tá, esse cantinho aqui já encaixou, aqui já encaixou, então eu vou tirar esse lado para dar uma inclinação para entrar esse aqui, ó, então vamos pôr ele lá por baixo, ó, já encaixou, então agora aqui já tá, aqui já tá, agora é um pouco quinar, ó, aqui, ó, tem que subir que ele tá batendo aqui, então, ó, aqui foi, aqui foi, ó, ó, faltou só um pouquinho, é só mexer aqui, pronto, já foi, pessoal, se você nunca fez, você vai sofrer um pouquinho, mas você vê que é fácil, tá, então, beleza, então é isso aí, pessoal, tirar a placa-mãe é bem fácil trocar, você já viu como que faz, né, então, beleza, então, deixa eu tirar de novo para você ver, aguenta mais um pouquinho, porque você vai precisar disso aqui, porque não é fácil tirar essa placa, não, ó, ó, primeiro levantar aqui, puxar aqui onde tá o teclado, o VGA, tá aqui, ó, e vai saindo meio inclinado, ó, que vai sair por último, agora a gente vai levantando aqui, ó, ó, tá vendo, depois que pega a mãe, ó, saiu inclinada, ó o espaço que tem aqui, então, o espaço, agora ela sai moleira, então, é isso aí, pessoal, então, se você gostou aí, dá um joinha aí, dá um gostei aí, para incentivar a gente, não é fácil fazer vídeo não, tá, pessoal, não é fácil não, mas beleza, então, é isso aí, agora eu vou ligar essa placa-mãe, sem nada, vou ligar ela assim, só vou pôr a fonte aqui, ligar na tela, vocês vão ver funcionar isso aqui, sem nada, nada, então, é isso aí, obrigado pela atenção.